Oi gente amiga do canal Paz e Bem da TV 247 eu sou Mauro Lopes essa é mais uma transmissão do canal Paz e Bem um projeto de uma espiritualidade plural e de paz aqui cabe todo mundo todo todo mundo cabe católico cabe evangélico cabe um bandista cabe gente do candomblé do espiritismo agnóstico ateu até a gente do santo daime do judaísmo do islamismo de todo lugar se for de paz se for da paz esse é o único requisito é ser é admitir a pluralidade a paz esse é o projeto do canal Paz e Bem tá crescendo tá crescendo nós vamos chegar a 18 mil inscritos acho que ainda essa semana devemos chegar a 18 mil inscritos e se você não tá inscrito inscrita já já avisa logo se inscreva inscreva-se no canal Paz e Bem clica no sininho ao lado do botão da inscrição para receber as notificações a gente tá tendo uma programação cada dia mais diversificada diversificada e ampla aí você fica sabendo do que tá rolando e se você puder e quiser claro torne-se um assinante uma assinante solidária do canal Paz e Bem para que a gente aos poucos adotando o canal de maior estrutura de possibilidade de realizar viagens curtas entrevistas quem sabe viajar para Roma entrevistar o papo um dia um dia desses a gente vai 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 tocando nossos projetos aí e construindo né alguma densidade tá bom hoje é uma conversa que eu faço com grande alegria com enorme amigo meu companheiro de caminhada a gente tem uma jornada aí de alguns anos juntos e ele é ao mesmo tempo educador popular e líder de um dos movimentos mais expressivos da igreja católica da igreja católica vinculada ao melhor da tradição da igreja popular aqui no Brasil que é o igreja IPDM igreja povo de Deus em movimento sediado em Itaquera na zona na periferia de São Paulo na zona leste de São Paulo e que tem uma relevância hoje muito grande na igreja católica do Brasil tô falando do Eduardo brasileiro Edu que grande alegria você tá aqui Oi Mauro Oi amigos e amigas do canal Paz e Bem é também uma imensa alegria tá com vocês eu já venho acompanhando aí o canal o crescimento dele um dos cursistas favoritos que é o Lula aí sempre o presente e também eu acho que é essa casa comum que se tornou o canal no entorno de muita gente interessada na construção do diálogo da paz e da justiça né E aí e antes do antes de começar tava ensinando é doido fecha aí o microfone para não ficar interferindo tal e se você esquecer de abrir não tem problema eu aviso quem esqueceu primeiro fui eu tô sintonizando aqui com a nossa turma com a comunidade que já a transmissão tá acontecendo ao vivo então nesta segunda-feira dia 4 de junho às 4 horas da tarde e aí fica disponível para você assistir quando você quiser e na quarta-feira dia 5 amanhã nesta quarta-feira dia 5 será a estreia lá no canal na TV 247 então quero saudar quem tá chegando para conversa ao vivo agora Josi Negreiro só a primeira a chegar hoje mandando uma super boa tarde ela lá de Porto Alegre vou estar mandando boa tarde para você também o reverendo Eduardo Henrique é importante assim que acabar essa transmissão aqui começa outra transmissão ao vivo que é do reverendo Eduardo Henrique conversando com o nosso monge Marcelo Barros sobre a questão da unidade dos cristãos nós estamos na semana da unidade dos cristãos então nós vamos ter um reverendo aglicano e um monge dominicano dominicano um monge beneditino eu fui beneditino e cometi esse erro e o monge beneditino dois duas figuras muito muito queridas aqui no canal país vem dois protagonistas fundamentais do canal o reverendo Eduardo Henrique o monge Marcelo Barros nós estamos conversando sobre essa questão da por se será que é possível falar em unidade dos cristãos hoje vai ser uma conversa muito boa começa então agora nessa segunda dia 4 5 horas da tarde aqui no país e bem é a Mônica Souza tá chegando por aqui ou a Mônica Souza falando Mauro o em ponto já furou eu já prometi escrito no chat que é começar as quatro e quando a gente conheceu quatro e três que estão fazendo os últimos ajustes técnicos aqui entre nós Inês Brasque Vanessa Vasconcelos Soraya Borges Mariane de Greiros a Carla Pavão também fundamental protagonista aqui do canal paz e bem ela é uma das coordenadoras do caminho do espiritismo Walter Kleber lá de Jatobá em Pernambuco e a Mariane de Greiros já falei qual é o tema de hoje qual o tema da nossa conversa de hoje vai fazer maior sucesso vai todo mundo gostar demais a espiritualidade de Paulo Freire né o Eduardo brasileiro como eu falei é educador educador popular é vinculado a teologia da libertação e tem uma longa conversa uma longa caminhada com Paulo Freire não é convivida ele é muito jovem para ter convivido com Paulo Freire mas a gente convive convive com a memória convive com a herança convive com os escritos convive com a bondade do Paulo Freire que se espalha em onda sobre nós Eduardo um pouco falando um pouco de você antes da gente começar a falar da espiritualidade do Paulo Freire você então é um dos líderes do da Igreja Povo de Deus em movimento aí em Itaquera o que 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 é a IPD legal Maldo então a Igreja Povo de Deus em movimento é um coletivo de paróquias que surgiu em 2010 nós estávamos aí já cinco anos com o papamento 16 e sofriamos aí um longo ano longos anos aí de resfriamento dos trabalhos pastorais aqui na diocese São Miguel Paulista né nós estamos localizados aqui em Itaquera zona leste de São Paulo e nesse contingente aí Itaquera sempre foi um espaço a diocese mesmo foi sempre um espaço dos trabalhos pastorais né nós tivemos Dom Angélico como bispo dos anos 80 aqui um bispo que aqueceu muito a diocese e nos deu muitos caminhos aí e um conjunto de padres resolveu aí fazer um encontro para formação de agentes de pastoral o que ocorre é que esse encontro gerou uma necessidade de continuarmos nos encontrando e fazendo uma trincheira de cristãos católicos e também dialogando no meio ecumênico e para lá do macroecomenismo para gente conseguir construir uma igreja mais alicerçada na realidade do povo estava sendo distanciada né e aí é dessa necessidade aí de como diz Paulo Freire né de presentificação né de estar presente na vida do povo é as igrejas começaram a se organizar em encontros trouxemos Leonardo Boffi o Liberto é o Libânio que já também não está mais entre nós mas e nos deu muitas ajudas aqui a organizar um povo de Deus ou seja em movimento para nós pensarmos aí o protagonismo do leigo pensarmos uma igreja libertadora uma eclesiologia firme é a igreja foi esse grupo né desde 2010 tomou aí umas transformações né em 2017 a gente teve até você Mauro para falarmos aí um pouco sobre o que seria essa igreja em saída foi um diálogo muito bacana é e agora nós estamos nessa articulação também com movimentos sociais né 2015 para cá a gente começou a fazer os diálogos com movimentos sociais inclusive seguindo um pouco do que o Papa fez na Bolívia né quando ele se encontrou com os movimentos sociais é desse momento para cá a gente vem fazendo alguns encontros de das igrejas pastores lideranças é pastorais com é com os movimentos sociais sobretudo com o MTST com a frente povo sem medo com quem a gente abriu um profundo diálogo é porque aqui no nosso território né teve a Copa do Mundo Itaquera veio aí o estádio veio as promessas veio reintegração de posse e acabou que o movimento sem teto se organizou muito forte aqui e como igreja a gente seguindo o Papa foi junto com o movimento social é serrar as coisas aí dessa resistência uma resistência dura que ainda não teve vitórias né nós estamos em 2019 as obras da Copa já se foram mas o as promessas de moradia de melhoria na vida do povo não foi não aconteceram e a gente vem aí junto fazendo esse diálogo então a epidemia ela é esse conjunto de pessoas leigos e leigas padres religiosos religiosos e se reúnem no entorno de uma proposta libertadora né acho que a gente tá celebrando aí os 40 anos de Puebla né dessa Conferência Episcopal dos Bispos que aconteceu no México em 79 que é essencial para a gente pensar igreja eclesiologia uma igreja a partir dos povos uma igreja que seja servidora uma igreja dialogante né o edu agora apesar apesar não movimento é um movimento então assentado na igreja católica e na zona leste de São Paulo mas é um movimento mesmo espírito do canal vai se bem né ele é um movimento plural em diálogo permanente com todos os caminhos de espiritualidade eu vejo sempre vocês com articulação grande com o pessoal evangélico com o pessoal das igrejas protestantes tradicionais pessoal do candomblé uma história de articulação interreligiosa muito grande né Exato inclusive agora em junho vai ter um encontro né congressos um congresso chamado igrejas e LGBTs né que vai ser conduzido pelos anglicanos né reverendo Arturo o pessoal da paróquia Santíssima da fraternidade aqui de São Paulo e nós aqui da IPDM estamos juntos é anualmente a gente sempre faz alguns encontros né esse encontro foi muito específico da pauta LGBT que é muito séria e inclusive aqui na nossa comunidade já temos um grupo chamado movimento pastoral LGBT né então essa pauta estourou aí no ecumenismo a gente encontrou muita força mas sempre nos anos aí a gente vem fazendo umas caminhadas comunidades interreligiosas nas praças nas ruas para fortalecer esse diálogo e a construção de uma casa comum então eu acho que eu acho que a palavra de ordem na nossa ação pastoral não é o só o fortalecimento das comunidades mas é o fortalecimento do diálogo né das pontes né legal Edu fala um pouco de você o Eduardo brasileiro é um educador popular que que faz um educador popular e o que que você faz né qual é seu trabalho em educação conta pra nós muito bem um educador popular não ganha muito dinheiro brincadeira mas ele é eu a educação popular na verdade não é uma formação que a gente tem em universidade né na verdade a gente vai conversar muito sobre Paulo Freire hoje a gente vai poder conversar como é que a gente descobre isso a teia isso no dia a dia mas é eu encontrei com a educação popular dentro da pastoral né que as pastorais de base a SEBS é e aí eu de onde eu venho da pastoral da juventude a gente sempre teve um diálogo muito grande com o trabalho da educação popular mas hoje eu sou educador social né que é um educador popular num centro social onde trabalha com jovens e adultos na profissionalização deles em São Mateus aqui perto periferia também de São Paulo é e esse trabalho de educação popular é um trabalho de engajamento ou seja de uma formação que não seja a a tradicional né que é essa educação bancária que a gente aprende nas escolas que é formação do sujeito aluno e o professor onde o professor ilumina o aluno que é aquele sem luz que vai vir em busca do conhecimento né o educador não educador é aquele que ele provoca o conhecimento que já está no educando ou seja que já está naquele que vem receber o conhecimento vem buscar como descobrir esse conhecimento ou seja toda a sabedoria está nas pessoas e ao seu redor só falta ela ter os mecanismos necessários para ela alcançar né bom a gente não declarou aberto oficialmente a conversa sobre Paulo Freire mas é sobre ele que a gente já tá conversando exatamente é sobre o espírito da educação da pedagogia de Paulo Freire que o Edu tá falando para nós e do ainda antes de abrir formalmente então nossa conversa de Paulo Freire que na prato já começou primeiro observação o monge Marcelo Barros que vai falar nem em seguida no programa aqui no canal Paz e Bem sobre a questão da unidade dos cristãos com reverendo Eduardo Henrique estará aí né na Itaquera num evento da IPDM não é isso ele me contou isso semana passada o que beleza isso mesmo nós estamos fazendo aqui um sete encontros é nas celebrações dominicais de Nossa Senhora do Carmo para celebrar Nossa Senhora do Carmo que a padroeira a madroeira da paróquia né e nós vamos receber o Marcelo Barros para falar um pouco com a gente sobre opção pelos pobres e o povo crucificado na América Latina para refletir pobres né também vamos ter a Nancy Cardoso que é uma pastora metodista vamos ter o pastor ariovaldo que também é um pastor fundador aí da frente é de evangélicos pelo estado de direito a Luísa Erundina que ex-prefeita de São Paulo também católica atua aí é como deputada federal atualmente uma teóloga espiritualidade é Marjorie que é uma teóloga metodista também que fala um pouco sobre teologia feminista e a gente vai caminhando aí Dom Angélico que vem daqui a dois domingos também então esses encontros vão ser encontros é abertos para comunidade para celebrar Nossa Senhora do Carmo e construir essa casa comum né então vamos ver o Marcelo Barros para fazer uma ponte interessante entre bom muito legal então então Marcelo Barros depois a gente vai ver em geral os eventos da epidemis são transmitidos eu aviso pelo Facebook legal bom a ótimo legal ver para avisar a comunidade paz e bem para poder acompanhar para fazer agora então a última ponte em e antes já mergulhando começando a mergulhar no paz e bem o Eduardo brasileiro tem uma outra a de frente de atividade que se vincula essa temática da educação população popular e que portanto se identifica se vincula com a pedagogia do Paulo Freire ele é um participante é um protagonista de uma iniciativa do Papa Francisco as escolas ocorrentes escolas ocorrentes é uma iniciativa do Papa Francisco aqui no Brasil o fundador desse movimento é o sério que é o Turino que alguém muito ligado a IPDM aí na zona leste também um intelectual ativista de grande importância em São Paulo Brasil e o Eduardo meu gente falando com Eduardo Eduardo teve uma Roma cumprimentou o Papa tirou fotografia com o Papa exatamente no evento escolas ocorrentes o que que é essa iniciativa do Papa e aí começa essa ela se vincula com esse espírito então da pedagogia do Paulo Freire é legal Mar olha é eu participei desse encontro nas escolas ocorrentes foi ano passado em maio completou um ano agora desse encontro que as escolas ocorrentes vem de um é uma fundação de direito pontifício criada pelo Papa Francisco em 2013 eu acredito que já foi imediatamente quando ele já se torna Papa que na verdade é um projeto que nunca antes foi criado por um Papa que é uma fundação voltada para formação de jovens educadores do mundo todo né é escolas ocorrentes quer dizer escolas dos encontros essas escolas dos encontros vem muito do que a da teologia do Papa Francisco né é uma teologia a partir da cultura do encontro que ele fala né e o que que a gente descobre ao fazer esses encontros e o Papa ele é quando ele sai de Buenos Aires vai ser é Papa em Roma bispo de Roma e também do mundo ele vai conversando um pouco com as pessoas de lá e ele falou olha vão atrás de um senhor Brasil que fez um programa no governo Lula chamado pontos de cultura e aí os assessores do Vaticano lá vão atrás e encontram o Célio e chamam o Célio para conversar e aí o Célio vai para lá e encontra um dos assessores Célio Turino né Célio Turino o Célio Turino chega lá acaba conhecendo o assessor do Papa para essa área que é o José Maria Corral hoje presidente da escolas ocorrentes e eles dialogam junto com o Papa Francisco que é que eles querem fazer um projeto de cidadania global né é o Papa Francisco começa a levantar uma das suas principais preocupações e é a questão bélica né a produção de armas no mundo e ele lembra aí que foram gastos mais de cinco bilhões de 2016 ou 15 com a compra e o gasto com a indústria bélica e ele fala imagine-se no lugar desse esse investimento em armas fosse feito um investimento em formação para jovens e aí o Papa Francisco escreve um primeiro projeto é que é esse projeto de formação para jovens no mundo todo onde ele quer incentivar jovens de cada um dos países do mundo a pressionar os seus governos para que seus governos no lugar da do alistamento é aos 18 anos militar exista um alistamento cidadão aos 18 anos para meninos e meninas aí a intenção do Papa é que o governo gasto ao invés com meninos treinando no exército com meninos e meninas trabalhando nas suas comunidades né esse esse projeto é é fabuloso até hoje quando eu comento com as pessoas as pessoas com encantadas não reverberou muito no nosso Brasil né na verdade eu quando eu procuro algumas notícias na verdade eu só tenho do da que o próprio Mauro fez no IHU e aqui no Pazibem 247 que saiu porque não é uma uma iniciativa que reverberou muito ainda no Brasil na Argentina o governo da Argentina e e também o governo acho que do Paraguai e alguns governos da América Latina já fizeram esse convênio e já estão produzindo esse tipo de de formação para jovens né ou seja os 18 anos implementando essa formação cidadã ou seja então pega jovens da comunidade aqui de Itaquera e a paróquia fica responsável pela formação deles né e o governo brasileiro investe esse dinheiro e isso acontecendo em todo o Brasil isso é um é a inspiração desse projeto do ponto de cultura surgidos aí com o Célio Turino no governo Lula então acho que eu acho que esse é um dos primeiros enlaces da relação do papo inclusive com Lula porque ele sempre teve uma admiração muito forte por isso e aí ano passado eu fui participar do terceiro encontro internacional de jovens junto com mais dois jovens daqui da IPDM a painar e o Luiz e o tema do encontro chama a linguagem do coração é muito bacana que na verdade o papa fala que a linguagem do coração é buscar a harmonia né ele tem uma frase que é muito bacana que é a gente pensar o que sentimos e fazemos sentir o que fazemos e pensamos e fazer o que pensamos e sentimos ou seja ele busca uma harmonia uma sincronia entre esses três tópicos né ou seja pensar esse papo é esse francisco é demais é incrível é verdade e esse foi o tema do encontro um encontro super interessante que a ideia era não ter tradutor ele colocou nós os jovens lá todos reunidos e a gente tinha que buscar a linguagem do coração a forma de nos comunicarmos então muitos foram para música pelo teatro como forma de contar um pouco da sua cultura inclusive de alugar tinha mais de 20 países ano passado esse encontro aconteceu né é a uma força muito grande desses encontros em moçambique e na áfrica em alguns outros países mas é nós tínhamos uma grande esperança de construir esse diálogo aqui mas com o governo nós temos infelizmente temos portas fechadas com um projeto desse é um governo que vai totalmente ao contrário vai investir a indústria bélica então a gente não vai ter a possibilidade de desenvolver esse projeto mas temos aí ele vivo para que ele possa acontecer logo mais bem e o que você me perguntou por último né que eu acho que a cultura do encontro o que que ela conversa essa essa proposta do papo francisco conversa com paulo freire eu acho que o principal dos movimentos dele é a tese do paulo freire sobre conscientização ou seja esse método de atuarmos e agirmos na cidade compreendermos e atuarmos na sociedade é ser essa interpretação que a gente tem sobre o mundo ou seja o papo francisco quando ele chama jovens ele chama jovens para o protagonismo para pensarmos o seu bairro sua casa seu território logo mais vai ter um encontro sobre economia né com o papo francisco né e ele ainda investe também jovens empreendedores é muito interessante a gente pensar que existem muitos grupos é das periferias pensando como sobreviver então eu acho que é o que o papa provoca e esse enlace dele com o paulo freire eu acho que passa por essa necessidade de conscientização ou seja compreender a sua realidade e atuar nela para transformar né essa é a preocupação do papa quando eu conversei com o eduardo brasileiro para gente fazer essa conversa aqui com a comunidade 2 com a comunidade paz e bem a comunidade 2 4 7 sobre o paulo freire ele pois a cabeça pensar o coração a bater o fazer dele o fazer texto então para ficar nessa linha né e fazer e produzir um texto como uma espécie de fagulha roteiro para conversa de hoje esse texto que ele escreveu já está no nosso site que é o paz e bem.org tá paz e bem.org super fácil vocês vão lá e um texto do eduardo brasileiro sobre o paulo freire muito 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 bonito muito tocante em parte nossa conversa a partir de agora então acontece ao redor desse texto do eduardo brasileiro e o texto começa a gente com samba um samba como é que samba é esse com qual você começou sobre a espiritualidade do paulo freire e o mauro então eu acho que esse samba vai ser difícil cantar mas eu posso lê-lo né o samba da utopia que tá lá vocês podem conferir esse texto no site do faz e bem é uma música de jonathan pelin que faz parte da companhia do tijolo esse grupo é um grupo teatral brilhante e fez recentemente uma peça sobre dom elder câmara chamada o avesso do claustro e já fizeram uma peça sobre patativa pedro da saré e uma sobre garcia lorca e agora eles estão estão apresentando uma peça aqui em são paulo sobre paulo freire chamado ledores no breu ledores da leitura como é que se lê no escuro né um pouco sobre a alfabetização que paulo freire trabalhava é incrível dinho lima flor que é um dos é uns que estão sempre à frente do do da companhia do tijolo sempre puxa e ele faz paulo freire nessa peça essa essa é essa música começa a peça do grupo e ela é uma é um hino para inclusive foi as ruas nesse último 15 de maio junto com grupos de artistas cantar essa música aqui na cidade de são paulo justamente para resgatar a o sentido da palavra como transformação né então vou dar uma lida aqui para vocês que eu acho que seria bacana né samba da utopia se o mundo ficar pesado eu vou pedir emprestado a palavra poesia se o mundo emburrecer eu vou rezar para chover palavra sabedoria se o mundo andar para trás vou escrever num cartaz a palavra rebeldia se a gente desanimar eu vou colher no comar a palavra teimosia mas se acontecer afinal de entrar em nosso quintal a palavra tirania pegue o tambor e o ganzar vamos para a rua gritar a palavra utopia tudo bem maravilha deu para entender por que que os fascistas odeiam tanto paulo freire esse samba não é o paulo freire que escreveu não quem o autor desse samba é o jonathan felix mas ele é um ele é um supra sumo poético do pensamento do paulo freire o samba tá no site paz e bem mas é é isso que eles odeiam né é esta dinâmica do paulo freire que a extrema direita que os fascistas o bolsonaro bolsonarismo detesta odeia eles não aguentam que as pessoas pensem a partir desse desse samba você então começa a sua reflexão sobre a espiritualidade do paulo freire né pouco as pessoas não sabe né mas o paulo freire era um católico né um católico profundamente ligado a teologia da libertação o leonardo boff quando entrevistei ele aqui para o país e bem ele falou isso falar eu encontrei uma vez o paulo freire para o filho falava eu sou o fundador da teologia da libertação projeto de educação né que beleza verdade eu acho que o o o paulo freire ele é temido porque ele tem essa capacidade eu acho que de nos é de nos despertar essa potência que nós temos de reconhecer né como sujeito histórico né a gente entende a vida não só como um fenômeno biológico ou seja comer beber e dormir e a gente entende a vida como um fenômeno biográfico ou seja a gente entender a história se reconhecer a vida dela e agir dentro dela para contribuição comum eu acho que é um dos principais legados de paulo freire né e aí você falando né maulo esse encontro dele eu eu coloquei no texto e eu acho que é muito importante a gente lembrar é uma uma das últimas entrevistas que o paulo freire deu na tv puc na qual ele foi perguntado sobre fé sobre jesus né e aí ele fala um pouco disso né porque o freire ele ele quando a gente fala de espiritualidade para paulo freire né e ele não tem texto sobre espiritualidade né ele na verdade a pedagogia dele a educação popular proposta por ele que a gente pode chamar também de educação libertadora ela sempre sinalizou que uma formação para a vida passa por iluminar a nossa imanência ou seja aqueles nossos as nossas lacunas né ou seja a educação ela deve ser um método para buscarmos essa transcendentalidade que é como o paulo freire nessa entrevista na tv puc chama espiritualidade né para potencializar ou seja a nossa prática no dia a dia é ele ele falou assim eu vou até citar agora o paulo freire quando ele no encontro dele eu acho que com a espiritualidade ele diz eu me sinto entre os que creem na transcendentalidade e seguindo isso eles sem eu me situo entre aqueles que crendo na transcendentalidade não dicotomizam ou seja não se separam a transcendentalidade da mundanidade e já no final o que paulo freire conclui eu fiquei com marx na mundanidade a procura de cristo na transcendentalidade muito bonita essa do paulo freire no muito muito porque primeiro ele rompe com uma ideia que é fortíssima no cristianismo herdada do platonismo esta ideia da separação entre alma entre o mundo dos homens e o mundo de deus né então é quando ele fala que não tem dicotomia da transcendentalidade transcendentalidade com a mundanidade ou seja o máximo do transcendente tá no mundo o máximo do mundo tá na transcendência né uma convergência e não uma dicotomia não uma eu digo bem porque o palco perguntou o que que é o céu o céu é uma festa deve ser uma farra numa bagulha total ele é isso é verdade eu acho que é a síntese dele né e por e ele falar né completando você eu acho que quando ele fala fico com marx na mundanidade eu acho que é uma resposta sobretudo para quem que é que não exista uma análise do materialismo histórico ou seja não existe uma análise sobre a as condições materiais da vida trabalhador da trabalhadora do pobre do ribeirinho que foi empobrecido dos indígenas também que foram empobrecidos com esse com a entrada da da monetarização ou seja da vida monetária né vida do povo né eu acho que ele fala eu fico com marx porque a gente precisa combater esse sistema né mas eu busco cristo porque ele é o alimento da prática é muito legal isso porque é eu vejo hoje muitos movimentos sociais desde quando a epidemia começou a se relacionar com movimentos sociais que os movimentos gostam muito de conversar e ter nos seus encontros espiritualidade e isso alimenta né a luta a prática do dia a dia e quando a gente ouve o Paulo Freire falar isso a gente bebe eu acho que da principal da espiritualidade dele né que é a capacidade de ver o que está em nós dentro de nós ou seja ele viu ele viu Cristo quando ele fala nesse vídeo porque ele visitava os becos as favelas dos nossos Brasis né é muito bonito essa palavra usar o termo Brasil não como de um grupo que está no poder mas os Brasis ou seja esse Brasil plural é étnico esse plural é social esse plural cultural para nos nos fazer mergulhar nessa vida aí é de tanta gente reconhecer e ali a gente encontra essa transambientalidade né é e a espiritualidade dele ela é libertadora porque ela é capaz de mudar tudo que está envolvido no canto exterior ou seja a gente começa a pensar aí a materialidade e hoje é individualista acumuladora que é consumista né nesse estágio do neoliberalismo que vivemos eu acho que o freire é movido por uma tese sim central na 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 teoria do freire que a liberdade a libertação né ou seja mostra que alimentando-nos alimentando-se eu acho que da utopia a espiritualidade se encarna e luta pela justiça ou seja é quando o paulo freire vê as pobrezas ao seu redor de as milhares de pessoas aí sofrendo até do analfabetismo que foi uma coisa que ele teve muito contato e fez uma experiência muito boa que foi bloqueada quando a ditadura militar chegou no poder né foi a alfabetização lá no rio grande do norte né na escola de angicos inclusive ele eu acho que ele experimenta eu acho que o modelo de de espiritualidade ou seja que não se aliena ela que problematiza o cotidiano que através da conscientização que humaniza o homem ela permite se viver a totalidade do da comunidade seja uma uma espiritualidade que o papo francisco fala muito que é buscar os outros ao seu redor encontrar o sagrado divino é e aí eu acho que nessa trama né a mulher o homem ele se vê construtor de um discurso discurso que tem que denunciar né a desumanização né a barbárie do discurso intolerante a privatização das relações é eu acho que é muito importante então essa visão utópica que a educação popular ela é é na linguagem teológica a profecia ou seja esse caminho e nos leva aos pés descalços aos sem terra aos sem terra aos sem trabalho aos que estão sem direito ou seja ela nos desloca do conforto a educação popular e ela nos mostra que a utopia está com aqueles que precisam e daqueles no qual surgirá um novo brasil que a gente tanto fala é muito interessante essa convergência que você traz né edu porque o movimento da teologia e da libertação e o movimento da educação da libertação né então da teologia popular da educação popular leva para o mesmo lugar que é o mundo dos pobres é o mundo oprimidos é muito interessante isso é isso mesmo eu acho que eu acho que o que converte eu acho que não haveria agora falando uma coisa aí posso até tá errada mas acho que não seria do mesmo jeito a teologia da libertação se não passasse essa se nós passássemos pela educação popular de Paulo Freire né foi um educador para o mundo né ela essa essa reflexão de que a espiritualidade que ele implica na prática de da pedagogia do oprimido ou seja de buscar a partir dos pobres a transformação da própria condição deles é uma semente revolucionária né e é por isso exatamente por isso que eu acho que eles tentam tanto apagá-lo né ou seja essas ondas revoltas aí do autoritarismo que nunca foi esgotado no Brasil né ela encontra um vigor muito forte hoje em dia para eliminar o Paulo Freire exatamente porque é tentando eliminar o Paulo Freire que eles conseguem é com é consolidar o poder deles né mas aí o o Paulo Freire é genial né eu acho que ele ele mostra uma coisa que é muito interessante que ele fala assim olha quando um povo ele é expulso do tempo e do espaço os que resistem deste povo e sobrevivem eles se refugiam no único território possível ele fala o mito é essa capacidade que a gente tem de dizer de recontar de reler nossas histórias e fazer gerar a semente da manhã ou seja é a educação popular é como reconhecemos esse esforço tópico de sobrevivência seja se mesmo que se hoje eles exterminassem Paulo Freire e não vão conseguir que existe uma um grupo muito forte pessoas engajadas para que a memória de Paulo Freire esteja viva mesmo que se eles conseguissem fazer isso eles não é não chegariam ao final porque ela se reina reinventa nessa semente da dos povos de educação popular que é uma coisa muito umbilical e essa forma de dizermos a nossa história de recontarmos nossas sabedorias de reler as nossas histórias ou seja não dá para dizer que isso pode ser apagado ontem a a potência da educação popular ela atravessa os povos né como é que hoje os os indígenas vivem discutindo lá e como é que deixaremos viva as sabedorias dos povos indígenas isso é é uma coisa muito importante para entender poxa há uma educação popular ali que não entendem como educação popular eles vêm de outra forma como dizem isso mas como eles releem recontam suas histórias suas resistências para que existe um amanhã dos seus povos eu acho que é importante isso para a gente perceber que é é os fios que compõem ou seja o tecido da da educação popular é a cultura do povo ou seja o espírito e está presente aí na 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 fiação é é a cultura e o tecido se torna realidade ou seja é é essa forma que a gente tem de pegar a espiritualidade e aplicar nos ela no dia a dia nós para dar sentido à realidade o povo faz isso naturalmente e o Paulo Freire tem essa capacidade de perceber que isso é produzido naturalmente e que a gente precisa preservar para que isso sempre seja é revigorado com uma saída possível para o Brasil e eu queria ver como não é eu fico muito instigado pelo que você fala porque assim acho que eu a espiritualidade a espiritualidade e a educação são territórios da linguagem e do corpo né as elites têm tanto ódio do Paulo Freire e e do Boff porque eles são verdadeiros distribuidores da palavra e da liberdade do corpo né eles distribuem né são distribuidores dessa liberdade né e isso que eles não querem né eles não querem que a palavra seja aberta e que o corpo seja liberto e no caso do Paulo Freire essa palavra que se transforma em palavra escrita eu tive uma experiência muito boa para mim muito importante muito impactante de grande aprendizado assim como ministro da Eucaristia da palavra na favela de Paraisópolis em São Paulo durante quase dois anos foi muito importante da escola lá fiquei muito impressionado as pessoas quantidade de pessoas que são analfabetas ou alfabetas alfabetizados apenas funcionalmente não sabem escrever eu participava dos grupos de WhatsApp lá a gente do né do pessoal da favela você não consegue entender o que a pessoa escreve porque a ela foi negado o acesso a esta forma de palavra que é escrita que o Paulo Freire veio e destapou e abriu e distribuiu para todo mundo né a elas foi negado direito a palavra né é verdade olha você faz me lembrar eu a a experiência que o Paulo Freire foi fazer em Angicos no Rio Grande do Norte né e foram as 40 horas de de alfabetização onde ele alfabetizou 380 pessoas isso foi no começo dos anos 60 ainda não tinha acontecido igual 40 horas 40 horas uma semana e olha que interessante ele inclusive ele transformou isso na pedagogia do tijolo que chama né e para ele é e ele não trata como aluno né ele fala os educandos né primeiros educandos é precisam aprender a ler o mundo à sua volta e depois a formar as palavras ou seja ele trabalhava com as pessoas a realidade concreta delas por isso tijolo que tinha muita gente que trabalhava lá nas obras então ele pegava o exemplo do tijolo até que as pessoas compreendessem o que faziam e aí elas começavam a escrever o que elas faziam então escreviam sobre o tijolo né é e é interessante isso porque assim também a espiritualidade né ela é uma intuição desassocego ou seja ela é fazer ver o que ninguém vê e é capaz de mudar tudo a nossa volta quando soletrado o espírito ingestos muito importante para nós é perceber a espiritualidade não tá aprisionada nos tempos e a teologia a libertação dá esse fôlego e eu acho que o Paulo Freire ele confirma quando ele vai falar de educação né ela na verdade é esse desassocego que mora na vida da gente precisa ser refletido a luz desse divino desse elã vital né dessa relação nossa com o que é externo a nós e percebermos isso como uma benção como algo que nos faz bem essa espiritualidade né eu acho que a experiência do do Freire em Angicos no Rio Grande do Norte é muito boa ele inclusive ele teve que conhecer ver o que aconteceu com esse trabalho dele só 30 anos depois por conta da ditadura então ele ficou 30 anos sem aparecer no Rio Grande do Norte teve que sofrer um exílio né e com esse exílio ele ficou distante de lá de Angicos e foi depois conhecer com a redemocratização do Brasil o o mas o Paulo Freire ele usaria um termo assim para a gente fazer educação popular a gente é preciso primeiro pensar quem diz o que diz né ou seja é nesse costurar a cultura na gente para a gente descobrir a o saber que está na gente a gente precisa ter a presente os territórios ao nosso redor né é ele retoma aí o Walter Benjamin né ele fala sobre é preciso encontrar aqueles que foram que estão no contrapelo da história ou seja aquele exercício que a gente faz com pente para pentear o cabelo o contrapelo é aquilo que foi lá embaixo abaixado né contrapelo é fazer o contrário né e para que fazer o contrário para você descobrir o que ficou de baixo ficou silenciado com invisibilizado e os seus corpos né porque é entender os corpos falando é uma coisa muito é fundamental para a gente entender para onde nós queremos ir enquanto sociedade na construção democrática é eu tava lendo um livro de uma uma teórica feminista antropóloga chamada Bell Hooks norte-americana escritora negra ela escreve um livro chamado ensinando a transgredir e a Bell Hooks o prefácio dela é Paulo Freire né ela coloca lá uma frase de Paulo Freire eu falei nossa teórica feminista norte-americana né e é muito legal isso porque o Paulo Freire ele traz muito do que o movimento feminista o movimento negro é estão lutando para trazer aí que essa questão do poder de discutir quem está falando e de onde está falando ou seja é e a espiritualidade latino-americana também trouxe isso né porque a teologia da libertação deu vazão e um importante espaço para que a teologia negra a teologia feminista teologia ameríndia falando dos indígenas a teologia queer falando do das pessoas LGBT que esse então ela dá um espaço para essas figuras falarem né ou seja a espiritualidade e a educação popular elas são parte de um esforço humano de construir a vida pelo critério da ética né seja essa capacidade da gente conseguir entender que qual é o critério da espiritualidade qual o critério da educação popular para Paulo Freire é o critério da ética ou seja as vidas os corpos que estão sendo silenciados porque o corpo é um sujeito ideológico diz Paulo Freire né e esses sujeitos tentam a sua libertação e aí a teologia da libertação vai vai falar muito sobre isso né e aí a gente vai tateando de Deus né ou algo próximo a isso é nessa experiência de encontrá-lo nos saberes uma vez chegou um conservador para o Dom Pedro Casaldále que falou teologia da libertação morreu e a pergunta dele foi o seguinte meu amigo enquanto houver pobre não adianta que não morre a teologia da libertação quando houver alguém que deseja educação não vai morrer o Paulo Freire eles estão achando que vão matar o Paulo Freire a menor ideia do que é o mundo a história humanidade né Paulo Freire é alguém que está eternamente na memória no coração do povo brasileiro né não não conseguirão apagar Paulo Freire pelo contrário né Eduardo acho que há a gente viveu um momento de defensiva enorme a partir ali de né da virada da eleição de 2014 2015 2016 2017 2018 né uma ofensiva brutal dos fundamentalistas dos neofascistas né a gente ficou muito acuado mesmo agora eu sinto que tá mudando né acho que tem uma mudança acho que o clima mudou do início do ano para cá e a uma efervescência tanto do vista do ponto de vista da educação quanto do ponto de vista da espiritualidade o que tá rolando nas periferias do ponto de vista da espiritualidade católica evangélica é da umbanda do candomblé espiritualidade plural e de paz espiritualidade progressista espiritualidade de esquerda se é que pode existir uma espiritualidade direita né mas imanente do que a direita né nada mais chão chão do que a direita então assim acho que a hoje uma proliferação é a questão olha eu passei conversando algumas semanas com lideranças estudantis Edu dos movimentos dia 15 dia 30 no canal na no meu programa lá o giro das 11 da tv 247 o que tem de menino e menina evangélico progressista é impressionante impressionante então aí então estão fazendo estão rezando estão formando comunidades também a um a de novo efervescência o Brasil tá fervendo de novo tá não é eu acho que eu pleno acordo contigo mal eu acho que o Brasil tá efervescendo eu acho que tem umas coisas aí a a serem compreendidas por nós porque como qualquer movimento ela é é ampla não está no nosso controle de interpretação mas uma coisa a gente sabe que existe muita gente boa construindo nas periferias e a partir da sua fé né e eu acho que isso que você fala aí esses dados que você traz das desses jovens eu acho que é legal para iluminar a gente sobretudo eu participei de dois encontros é é foram idealizados pelo bofe e pelo freibeto que é que eram os que faz parte do grupo de maus e construíram os encontros de juventude espiritualidade libertadora né e foi ano passado em 2017 encontro com esse encontro de juventude espiritualidade libertadora que tinha como tema o bem viver e reuniu gente de todo o Brasil muita gente mas e aí eu vejo que é interessante que eu acho que se ter mais daqui a um ano dois anos vai ter um novo encontro de juventudes e eu acho que vai ter novos jovens porque essa capacidade de da fé estar é ligada relacionada à vida do povo e essa necessidade do povo de se libertar das opções num tempo aí de austeridade gigantesca de desemprego eu acho que é é mais do que certo que vai acontecer agora o como vão se relacionar essas religiões né eu acho que essa essa necessidade de construirmos aí um diálogo de ecumenismo sem fronteiras né que eu acho que todos somos ecumênicos né a igreja tradicionalmente sempre chamou de ecumenismo e o outro diálogo interreligioso né eu acho que a gente poderia suprir as barreiras para falar que todos nós construímos uma casa comum que é o ecumenismo né e aí eu acho que isso é interessante acho que a gente tem que construir isso para que as as religiões os grupos ou as pessoas né comecem a dialogar mais a partir do seu lugar de fé e descubram que as outras experiências de fé só fortalecem essas experiências que eles já caminham já caminham as experiências que eles caminham né e é a gente precisa e abram aí as brechas para essas pessoas irem para as lideranças dos seus espaços religiosos para cada vez mais a gente se dialogar se conectar né e sabe que a gente já já tá dando um passo à frente um passo ainda mais mais um passo ainda mais radical mais humanizado mais humano ainda o falsino Teixeira que é outro importantíssimo protagonista aqui do canal vai ter bem ele voltou agora de uma jornada ali na Europa ele foi para a Europa para mergulhar no grande sertão veredas né a gente teve dois encontros fantásticos com ele sobre 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 isso só fazendo um parênteses o Lula disse além do Guimarães que leu Guimarães Rosa grande sertão veredas então a gente mandou para ele os dois encontros do com o Faustino sobre o grande sertão veredas o Faustino tá dizendo o seguinte do gente amiga é já não é mais diálogo interreligioso a expressão a expressão é diálogo interconvicções além da dimensão porque o diálogo interreligioso é uma expressão que pressupõe religiosidades diversas o diálogo interconvicções isso tá sendo uma experiência aqui no canal país e bem ele tá além das expressões religiosas né olha meu meu testemunho assim de né eu tô conversando com a comunidade aqui do Paz e Bem a quantidade de gente que se diz ateu e ateia é muito grande que tá aqui no Paz e Bem o tempo todo e que tá assistindo que tá participando né é agnósticos e agnóstica também então assim a gente tá falando de um diálogo entre convicções não mais entre apenas entre religiões né então a gente tá falando de um diálogo entre espiritualidade que tá também muito além da dimensão das religiões institucionalizadas acho que a gente vai para um caminho de cada vez mais abertura e converte o diálogo né muito legal maravilhoso isso e acho que é tudo isso converge a essa cultura do encontro né a gente cada vez mais construir pessoas que simultaneamente vive experimenta e aprende o outro as coisas os seus lugares e de construir essa casa comum né agora para encerrar a gente tá encerrando já vai começar daqui a pouco a conversa do monge Marcelo Barros e do reverendo Eduardo Henrique sobre exatamente conversas no interior do cristianismo e para além do cristianismo é o seguinte sabe essa coisa de que a esquerda não tem nada a ver com espiritualidade comunista tem outro né gente o primeiro que o Lula é dotado de uma espiritualidade rara né rara realmente a gente já fiz dois programas do Paz e Bens sobre o tema da espiritualidade com mais dois programas entrevistei Frei Beto Leonardo Boff fiz dois programas sobre a espiritualidade da espiritualidade do Lula então alguém profundamente espiritualizado e vinculado a esta dimensão da do caminho da teologia da libertação das comunidades eclesiais de base hoje numa dimensão multi convicções multireligiosa realmente o Lula é muito especial mas tem um outro cara vou pegar vocês o Edu vai contar tem outro cara que se chama Boulos não é isso Guilherme Boulos eu tava aí em muita queda com o pessoal da IPDM dois anos atrás quando Boulos fez o pedido ao Padre Paulo Sérgio ao Eduardo Brasileiro e as lideranças do IPDM o Padre Paulo Sérgio Bezerra vem aqui no Paz e Bem para conversar também que falou o seguinte vocês precisam ir para os acampamentos do MTST para conversar sobre espiritualidade fazer cursos de espiritualidade foi ou não foi foi isso mesmo Mauro é verdade o Guilherme ele tá muito preocupado aí porque os acampamentos do MTST nesse cenário esse ano sofrem de uma ameaça muito grande aí pelo poder militar mas antes ele já vinha preocupado que ele falava como é que a gente conecta né a luta e a fé do povo porque o povo não deixa de ter fé não deixa de crer no seu Deus não deixa de fazer suas orações não deixa de acreditar que essa libertação dia vai chegar pelas mãos e pela graça de Deus então o Guilherme falou vamos conectar e a espiritualidade a IPDM tem a possibilidade aí de alimentar um pouco nossos caminhos de fé e agora nós estamos fazendo um curso esse ano dando um curso hoje a noite agora às 19 a gente vai se encontrar com a coordenação do MTST aqui de São Paulo justamente para a gente continuar a refletir sobre espiritualidade bíblia teologia para os coordenadores e as coordenadoras saberem trabalhar isso dentro dos seus acampamentos ou seja antes da gente começar a assembleia vamos fazer uma oração vamos fazer uma mística vamos colocar uns panos aqui vamos colocar um pouco da nossa luta no chão vamos colocar a tradição do MST né do sem terra né então começa a incorporar agora exato porque é uma o MST tem uma tradição gigantesca inclusive nasce também nas sacristias daí da teologia da libertação ali da da SEBES o MST ele tem esse acúmulo gigantesco o MTST não tem porque ele nasce no movimento urbano de ocupações nunca teve essa conexão que os movimentos como o MST e a CPT sempre tiveram então para eles querem conectar um pouco dessa espiritualidade e aí a gente está fazendo alguns encontros né trouxemos essa pastora metodista que é a Nancy Cardoso para conversar sobre bíblia estamos trabalhando um pouco da como trabalha a bíblia né porque bíblia é um assunto espinhoso né porque é um assunto que você pega a bíblia ela pode ser a guerra mas também ela é a potência para o povo se inspirar então nós trouxemos aí a leitura popular da bíblia né que junto com um pouco do teatro do oprimido então estamos fazendo alguns exercícios com o grupo um grupo inclusive de 10 que são ateus uns cinco são aí tem alguma confissão religiosa mas que tem interesse em trabalhar a religiosidade para alimentar a luta né eu acho que tá sendo uma experiência muito boa e parece que a gente já vai avançar aí eu tava fazendo uma conversa aí com o Guilherme e ele já quer que a gente começa agora a fazer algumas celebrações nos acampamentos para ajudar o povo tempo difícil tempo que é o direito à moradia não está garantido e inclusive vai ser muito postergado para ser dado então a gente tem que se alimentar para continuar constituir aí uma teia de relações de força de solidariedade e seguindo aí um pouco do do que a gente acredita como ser um espírito do cristianismo que é acolhida o cuidado e odiado se alguém que não tem nada nas cidades é o pessoal sem terra se alguém que não tem nada nos campos é o pessoal sem terra e no sem terra e no sem teto tem duas coisas larvando educação popular espiritualidade popular eles vão mudar o Brasil eles vão mudar o Brasil e o pessoal da IPDM tá envolvido tanto com a dinâmica da educação popular quanto com a dinâmica da espiritualidade da teologia popular Eduardo Brasileiro que bom a gente se encontrar aqui adorei obrigado amigo eu fiquei muito feliz viu conversa acho que que todo mundo gostou e ó a gente vai fazer um coro Eduardo Brasileiro Eduardo Brasileiro vem para o país e bem vamos fazer muita coisa juntos com Eduardo Brasileiro e o pessoal da IPDM aqui no país e bem o país e bem é de todo mundo é dessa dessa jogada aí comunitária nessa jornada plural e de paz edu muito bom queria te devolver para você fazer a despedida sua despedida aí da por hoje por hoje é de paz e bem e da comunidade da TV 247 também legal Mauro agradeço demais acho que esse espaço é um espaço que nos dá muita força para a gente seguir é acreditando que há há potências por surgir nesse mundo nosso e que a gente vai se interrelacionando e construindo essa cultura de paz eu agradeço e eu quero muito estar aqui mais vezes para a gente construir aí o paz e bem paz bem e a revolução obrigada paz e bem gente paz e bem